Oi gente, não é novidade pra ninguém que sexta-feira eu mudei o meu cabelo como vocês podem perceber Quem me segue no Instagram já viu o resultado e não só viu o resultado como me ajudou ali no processo Eu fiz live enquanto estava no salão, passei o dia inteiro o Anabel Mas fui mostrando passo a passo lá no Stories e nas fotos também o que eu estava fazendo no meu cabelo Mas se você não me segue no Instagram, você tem que esperar até hoje pra eu poder ver esse vídeo Mas não tem problema, porque no vídeo de hoje eu vou te contar como que foi o processo de fazer o Fire Hair no meu cabelo O que a gente usou e tudo isso que vocês gostam de saber Bom, se você não sabe toda a saga que envolve o meu cabelo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição A playlist que tem todos os vídeos de mudança e sobre o meu cabelo de fato Então pra esse vídeo não ficar longo, eu não vou me aprofundar Só vou dizer que fazia um ano que eu estava com o cabelo inteiro vermelho Eu sempre usei uma misturinha de 766i da Alphaparf com a RB E eu não descolorei a minha raiz e nem o meu comprimento Eu descolorei o comprimento há anos atrás e assim eu mantinha Desde o ano passado eu já estava querendo fazer esse Fire Hair, né? Que é o cabelo vermelho até mais ou menos a metade E o ombre hair laranja Desde o ano passado eu já queria fazer Era pra eu ter feito em dezembro Mas eu estava com muito medo de não gostar, de dar errado E aí eu acabei enrolando, enrolando Até que a Bel falou aí, tu vai fazer Então semana passada eu fui lá, fiz um teste de mecha Deu tudo certo, glória a Deus E sexta-feira eu voltei pra fazer o meu cabelo inteiro O processo foi muito longo Como sempre eu fiz lá no Instituto Bela Assunção O endereço e o telefone estão sempre aqui embaixo no box de descrição Foi um processo feito com muito cuidado Todo passo a passo Eu passei o dia todo no salão Mas valeu muito a pena A primeira coisa que a gente fez foi aplicar o spray CPA da Lua no meu cabelo Eu sempre faço esse processo antes de descolorir Então a gente aplicou o CPA pra dar uma proteção extra pro cabelo E aí depois a Bel foi separando o meu cabelo Mexa, mexa, em diagonal pra ficar um efeito mais bonito E foi eriçando Essa parte eu fico muito aflita Porque o meu cabelo já estava duro da reconstrução que eu fiz antes Que eu tinha feito o SOS da Soft Hair Já com o CPA aplicado Então eu só pensava em desembaraçar aquele cabelo Foi assim, um parto Mas tinha que ser feito Então ela foi eriçando o meu cabelo todinho E aplicando o descolorante Nós usamos o pó descolorante e a água oxigenada de 40 volumes da vela Aplicando aí só mesmo onde eu queria que ficasse laranja Mais ou menos da metade pra baixo Eu não sei dizer quanto tempo o descolorante ficou no meu cabelo Mas eu acredito que uns 40, 45 minutos Porque tava vermelho Antes do vermelho tinha sido rosa Então um cabelo com bastante pigmento e resistente pra descolorir Mas eu fiquei bem surpresa porque ele ficou bem clarinho Depois de enxergar o descolorante Eu apliquei o Intensive da Visey Que eu já falei aqui no canal uma resenha semana passada Vou deixar o link aqui no box e na descrição também Esse Intensive é maravilhoso pra cabelo descolorido Ele é um multivitamínico Ele tem um monte de aminoácido Que reconstrói o cabelo na hora Então eu apliquei ele mais onde tava o descolorido E deixei agir de 15 a 20 minutos e enxaguei Apesar de ser uma reconstrução bem forte Ele não deixa o cabelo duro Nada duro, o cabelo fica bem macio E aí eu contei com a ajuda da Amanda Que foi uma seguidora que foi lá me ver Meu salão estava lotado Eu estava agoniada com aquele bom monte de nó no meu cabelo A Amanda já trabalhou com cabeleireiro Com cabelo Então eu pedi pra ela ir desembaraçando E ela foi super gente boa Ela passou o dia todo lá comigo Desembaraçou meu cabelo Ouviu eu com medo Enchi o saco dela E ela tava lá firme e forte junto comigo Então Amanda, muito obrigada Você sabe Muito obrigada pela toda ajuda que você deu no meu cabelo sexta Então depois do cabelo todo desembaraçado E reconstruído com o multivitamínico A gente só secou ele com o secador normal E começou a aplicar as duas colorações O que eu usei no vermelho Foi uma misturinha da 766i da Alphaparf Com a 6000 da Yellow Que é um intensificador de vermelho Eu sempre usei a RB Mas dessa vez a gente resolveu trocar e usar a 6000 Que tem a base mais puxada pro rosa Então a Bel aplicou essa misturinha vermelha só Onde não tinha ido descolorante E ela fez a transição e o laranja Com o banho de brilho brasa da Keratom Que eu levei Eu tinha duas opções Ou o Keratom High Color Neon Ou o brasa Naquela hora ali a gente achou que o brasa Era um pouco mais laranja E acabou indo nele Ela aplicou as duas cores juntas Fazendo a transição no meio Pra não ficar marcado E nem manchado Então ela avançou um pouquinho com o vermelho E o laranja pra se encontrar Mexeu bastante, né? Misturou bastante Pra transição ficar perfeita Ficou no meu cabelo de 30 a 35 minutos E aí a gente enxagou E fez o... E aí a gente fez a cauterização da head E aí aquela finalização normal De sempre secador Escova E o cabelo ficou maravilhoso E aí E aí E aí E aí Todo mundo estava no salão, pegava o meu cabelo e falava Gente, não dá pra acreditar que saiu tanta coisa nesse cabelo Foi descolorante, foi tinta, foi tonalizante, foi tratamento e o cabelo tá inteiro Eu de verdade não tinha medo do cabelo, de não gostar Porque pra mim era muito simples, não gostei, eu passo vermelho em tudo O meu medo era danificar, apesar de cuidar muito, gente É um processo muito pesado por um cabelo num dia só E ainda mais com o histórico do meu cabelo, né? E eu tinha muito medo de danificar e não danificou assim, à primeira vista não danificou E eu vou continuar fazendo um pós-química bem intenso Eu gostei muito, ainda vai desbotar, né? Eu pintei, eu tô gravando esse vídeo sábado, eu pintei ontem Então ainda vai desbotar, a cor ainda vai abrir E eu acredito que quanto mais as cores abrirem, mais bonito vai ficar O laranja vai ficar mais laranja, o vermelho vai ficar mais vermelho E tudo isso que a gente já sabe que acontece quando lava Mas claro que eu tinha que vir aqui fazer esse vídeo correndo Porque não só eu queria compartilhar como as pessoas queriam saber Como tinha sido feito o processo Eu gostei muito, eu achei que ficou muito a minha cara Ficou bem bonito, assim, bem chamativo Mas também não ficou aquela coisa super colorida Eu gostei muito, ficou bem de fire hair Minha mãe encheu até mesmo de foguinho aqui em casa agora Eu acho que deu uma iluminada nessa parte aqui do rosto, né? Como o comprimento aqui que tá mais vivo, mais laranja Deu uma iluminada, chama mais atenção e eu amei Eu quero saber agora como é que eu vou retocar isso em casa Esse aí é um outro processo Se vocês quiserem eu posso fazer vídeo aqui no canal Mostrando como eu tô fazendo, o que que eu tô usando Então conta aqui embaixo nos comentários o que que você achou Se você gostou, se você não gostou Quer dizer, se você não gostou, se você gosta pra você Me conte apenas se você gostou Se você tem algumas dicas de como manter isso em casa Conta tudo aqui que a gente bate um papo Clica no gostei porque isso é muito importante E se inscreve no canal se ainda não se inscreveu Porque estamos aí na missão dos 100 mil inscritos com vídeo todo dia em março Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau